E aí, guarda o Big Boss Tava mostrando todas as bandas Taca pra Deus Olha eu vou brincar Juro vou matar Vamos ensinar Mas não tô a brincar Tá pensar que é o que? Isso é só benga na cara, bro Isso é só benga na cara Mano, sentei sua pedrada Porto e tão todos mal like, bro Mandaram beef e nem papel Tem capa no espito é massacre Mas mano vem do indraque, bro Vejo putos a tiarem mix Só pra terem dífico, a minha crew Só que cuia tipo screw, bro Até assim não sou neru, bro Os niggas só vamo que o puto ficou famoso Quando o Big Boss apoiou Cala a boca, ué Tatística, não sou teu trade Vem se eu vi cada turma vez Fui contra mim, niggas, estupidez Fui contra mim, niggas, estupidez Tá pensado que é o que? Tá pensado que é o que? Tá pensado que é o que? Tá pensado que é o quê? Tá pensado que é o quê? Lanço o venga, faz eu ir morrer Tá pensado que é o quê? Tá pensado que é o quê? O beat é gostoso, minha mente é aceitado Mano, eu não bifo, também eu te bato Eu não quero a tua cama, eu não gosto de rato Niga, toca no estúdio, é fazer mais o som Tocha e na diferença e piso da vitão Niga, só ouvi o meu intro, já disse, sou bom Passa tempo da chora e me fazer bobo Niga, só quero ver, posso afoder essa roma Eu sou brinco com o flow, mano, eu te avisei Eu só falo de gita e não cheira bem Tô perdido, não sei de que fosse o Jay Deste puto que aguardei o meu momento Que se afoda os content do parlamento Tá no topo, esse foi o meu juramento Best weapon, esse foi teu pensamento Foi lamento por não ouvir o doi Lamento é muito working Até pra mim não há tempo É muito fumo, cadê esse do dor do peito? Foi mi hera tanto que esse é igual a mim Não quero a tua baby nem pra ali dormir Mandei tanto bife e tô cheio de fome Tô sempre no estudo, tá sempre a dormir Isso é só venga na cara, bro 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 Isso é só venga na cara